Defesa do deputado federal Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro apresenta um novo pedido de libertação do parlamentar. Reportagem de Regiane Estela. Os advogados protocolaram um novo pedido de habeas corpus pedindo a libertação de Daniel Silveira neste sábado. O parlamentar está preso desde o dia 24 de junho após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por ele ter supostamente violado regras impostas para prisão domiciliar. Inicialmente, Silveira foi preso em fevereiro por divulgar um vídeo com ataques a ministros do Supremo. No pedido de habeas corpus direcionado ao presidente do STF, Luiz Fux, o advogado de Silveira alega que o deputado é vítima de constrangimento ilegal e afirma que o prazo de 90 dias depois da prisão já expirou, o que deve motivar uma nova análise do caso pela justiça. No documento que foi enviado ao ministro Fux, os advogados afirmam ainda que manter a prisão do parlamentar é abusiva e indigna, tornando-se uma prisão ilegal e constrangedora. No documento que foi enviado ao ministro Fux, o advogado de Silveira alega que o deputado foi enviado ao ministro Fux.